Olá, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. O vídeo de hoje é falando sobre a vesícula e os sintomas dela. Se além da artrite e de outras duas autoimunas você tem algum problema na vesícula, assiste o vídeo até o final. Ou se só tem problema na vesícula, assiste o vídeo até o final, porque quem sabe eu possa te orientar de alguma maneira, tá bom? E já começa deixando seu like pra me dar aquela força, comentando pra que eu leia seu comentário no final do vídeo. E não se esqueça aí de deixar like, compartilhar, enfim, dá aquela força aqui pra Renata, tá bom? E não se esqueça também, gente, de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Tem um grupo da WhatsApp também, vai lá, tá tudo aqui na descrição. Só ir lá que eu tenho certeza que você encontra alguma das redes sociais do Artrite, tá bom? Bom, o principal sintoma de pedra na vesícula é aquela cólica biliar, né, que é uma dor súbita e intensa do lado direito do abdome. Normalmente essa dor, ela surge cerca de 30 minutos a 1 hora após a refeição, mas passa depois que acaba a digestão dos alimentos. Porque a vesícula deixa de ser estimulada pra liberar aí o bile. É importante que a pedra na vesícula seja identificada rapidamente, por meio dos exames de imagem, porque assim ela seja iniciada é o tratamento, que pode ser feito com uso de medicamento pra dissolver as pedras, ou cirurgia dependendo da quantidade de pedras e a frequência que acontecem os sintomas. Assim se acha que você pode estar com pedra na vesícula, ó. Se você tem dor forte do lado direito da barriga até 1 hora após comer, febre acima de 38 graus, cor amarelada nos olhos ou na pele, diarreia constante, enjôos ou vômitos, especialmente após as refeições, e perda de apetite. No entanto, os sintomas que afetam em poucos casos, e é por isso que é possível descobrir a pedra na vesícula durante os exames de rotina, como a ultrassonografia abdominal, então assim as pessoas com maior risco de pedra na vesícula, devem marcar uma consulta gastroenterologista pra poder manter essa vigilância e identificar o problema já desde o início, tá gente? A vesícula biliar é responsável por armazenar a bile, que é um líquido esverdeado que vai ajudar muito na digestão das gorduras. Então, no momento da digestão, a bile atravessa os canais biliar e chega ao intestino. Mas a presença dessas pedras pode bloquear esse caminho, causando a inflamação da vesícula e a dor. Também pode acontecer de as pedras serem pequenas e conseguir atravessar os canais biliar até chegar no intestino, onde serão eliminadas juntamente com as fezes. O que fazer em caso de suspeita, então? Surgiu os sintomas? Deve procurar o clínico geral ou o gastroenterologista. Óbvio que o clínico pode te encaminhar pro gastro, tá bom? E se a dor for constante ou se houver febre e vômito além da dor, devem um pronto-socorro aí, tá bom? O diagnóstico de pedra na vesícula normalmente é feito através de ultrassom que eu falei. No entanto, os exames mais específicos como a ressonância magnética, a cintilografia e a tomografia computadorizada pode ser utilizada pra poder identificar aí a vesícula, ou se ela não está inflamada ou se ela está inflamada, tá bom? Vamos agora sobre as principais causas de pedra na vesícula, que são formadas por alterações na composição da bile que eu falei, e alguns fatores podem causar essas alterações. Que é o que? Bora lá então, gente, anotar, ficar esperto pra esses sintomas aí, as causas, né? Que é uma dieta rica em gordura e carboidratos simples, como pão branco ou refrigerantes. A pessoa tem uma dieta pobre em fibras, com alimentos integrais, frutas e verduras, diabetes, colesterol alta, falta de atividade física, a hipertensão arterial, pessoa que fuma, uso prolongado de anticoncepcionais, histórico familiar de pedra na vesícula também. Bem, devido às diferenças hormonais, as mulheres têm uma maior tendência pra ter pedra na vesícula do que os homens, tá bom? O tratamento, gente, o tratamento pra pedra na vesícula deve ser orientado, como eu falei, pelo gasto, o gastro, né? E feito de acordo com o tamanho das pedras e a presença ou não dos sintomas. As pessoas com pedras pequenas ou que não apresentam sintomas, normalmente tomam medicamento pra desfazer as pedras aí, né? Mas pode levar anos até as pedras sumirem. Por outro lado, pessoas que têm sintomas frequentes são indicadas pra cirurgia de retirada da vesícula. Existe também o tratamento com ondas de choque que quebram essas pedras da vesícula em pedras menores, assim como é feito no caso das pedras dos rins. Além disso, a pessoa deve evitar fazer uma alimentação rica em gordura, fritura, carne vermelha e procurar praticar atividades físicas todo dia, que é muito importante também, tá bom, gente? Espero muito aí ter ajudado você, tá? Comente aqui se você teve problema de pedra na vesícula, como que foi o tratamento, como que tá sendo o seu tratamento, tá bom? Então, compartilha aqui as informações com a gente. Obrigado pelo seu like, por se inscrever, tá? Por tá me ajudando muito a divulgar o canal, fico muito contente, gente, e agradecida de coração mesmo. Porque cada comentário, cada like, cada inscrição ajuda muito na divulgação aqui do canal, tá bom? Vamos ler aqui o comentário. O comentário é do vídeo da osteomalácea. Dijanira Fiusa Silva comentou qual o exame que descobre a artrite reumatóide. Geralmente, através aí do exame de fator reumatóide, do PCR, tá bom? Dijanira, é óbvio que é o seu reumatologista que vai aí solicitar esse tipo de exame. Então, através do PCR, do fator reumatóide, que você aí acaba diagnosticando a artrite reumatóide, tá? Dijanira Fiusa, beijo pra você. Obrigada por perguntar, por comentar. Tá bom? Vamos para mais um no vídeo de artrite reumatóide soronegativa. A Marciana Tavares, beijo, Marci, que ela falou, eu sou soronegativa, essa doença acaba com a gente. Com certeza, meu amor. Força aí, tá? Força aí. Beijo, Marciana. No vídeo gordura nas fezes, a Donai Alves falou, a Donai Alves falou, eu tive uma intoxicação alimentar e depois disso eu fiquei com fezes amarelas e não voltou mais a coloração normal. O que pode ser? Devo tomar repositor de flora? Menino, não senhor. Você vai no médico fazer um exame aí pra poder ver o que tá causando aí essa cor amarelada. Nada de salto medicado na IAI, tá bom, meu amor? Vai lá no médico, faz o exame de fezes aí tudo direitinho, o exame, o hemograma se for o caso também, pra você tá sabendo aí qual é a causa aí. Lógico que você tem que comunicar ao médico que você teve a intoxicação alimentar. Talvez seja relacionado ao medicamento que você tomou pra intoxicação, não sei se você tomou, né, o medicamento pra intoxicação alimentar. Por isso que é importante você ir no médico, não vai aí ficar saldo medicando não, tá bom, meu amigo? Um beijo no seu coração, depois você me conta aí se tá tudo certinho, tá? E é isso, gente, depois eu leio mais comentários, tá? Um beijo no coração de todo mundo, obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Beijo, tchau!